Em época de safra do arroz, vamos aprender mais uma opção para o consumo do grão, com uma receita de risoto. Olá, você gosta de risoto? Hoje vou ensinar para você uma receita maravilhosa, que é o risoto de alho poró. Uma das nossas atrações aqui na Cozinha Show da Expo Direto Cotrijal 2024. Vamos dar início ao nosso risoto de alho poró. Vamos usar três colheres de azeite. Se você não tiver o azeite e quiser usar só a manteiga, pode. Eu gosto de misturar os dois, acho que dá um sabor muito gostoso ao prato. E vamos juntar uma cebola picada. Quando a nossa cebola estiver já douradinha, nós vamos acrescentar a segunda parte de alho poró. Vamos deixar fritar. Nesse instante, quando a nossa cebola e o alho poró já estão translúcidos, com essa cor brilhante, vamos juntar as duas xícaras de arroz arbóreo. Se você não tiver o arroz arbóreo, você pode usar... Nós temos outras marcas no Rio Grande do Sul que já estão produzindo um arroz similar. Ele vai dar também um bom resultado. Além do arroz arbóreo, nós encontramos também o arroz carnaroli, que é outro tipo de arroz próprio para fazer risoto e que vai ao final da receita gerar aquela cremosidade, deixar aquele tom aveludado, aquela textura aveludada do nosso risoto. Depois dos nossos ingredientes fritos, nós vamos juntar uma xícara de vinho branco. Lembrando que é um vinho branco seco. As pessoas perguntam, qual é o tipo, que marca? O vinho que é bom para beber, é bom para cozinhar também. Fica aí a dica, certo pessoal? E aqui nós vamos mexendo o nosso risoto até deglaçar todo o nosso vinho. Agora que o nosso vinho já deglaçou e que a gente não sente tanto aquele cheirinho, aquele aroma do vinho, chegou o momento então de nós entrarmos com o caldo. Podemos iniciar com duas conchas do caldo natural de legumes. E esse é o momento que a gente tem que ficar sempre de olho então no nosso risoto. O risoto é um prato muito versátil, mas é muito importante que a gente fique sempre mexendo e de olho nele. Vamos acrescentar o sal, a gosto. Lembrando que nós sempre podemos ajustar e que nós vamos colocar ainda o queijo. E o queijo sempre traz o seu sabor e com ele também um pouquinho de sal. Já podemos acrescentar mais do nosso caldo natural de legumes. Que pode ser usado em outras preparações, como no arroz, no dia a dia, em sopas, polentas. Dá sempre um sabor diferenciado para o nosso prato. No decorrer da elaboração da nossa receita, é importante verificarmos o ponto do nosso arroz e também o ponto de sal. Está ficando maravilhoso, mas podemos acrescentar mais caldo e um pouquinho mais de sal. E vamos seguir mexendo o nosso risoto de alho poró. Estamos quase finalizando o nosso risoto e nesse momento nós entramos com o restante do alho poró. Assim, no resultado final, nós teremos a outra textura do alho poró. Ele é mais fresquinho, vai trazer mais a presença também do sabor desse vegetal tão saboroso que é o alho poró. Nesta receita, nós usamos duas unidades de alho poró. Quando o nosso arroz estiver al dente, nós vamos desligar o fogo e vamos juntar duas colheres de manteiga gelada e vamos mexer vigorosamente o nosso arroz para que assim a gente comece a formar esse creme aveludado, que é o que a gente espera de um bom risoto. Vamos acrescentar também 100 gramas de queijo parmesão e vamos finalizar misturando bem os ingredientes. Nosso risoto de alho poró está pronto. Vocês viram que ele é fácil de fazer e tenho certeza que vocês vão aprovar o sabor também. A outra dica, a gente pode deixar ele fechadinho por 5 minutos antes de servir os nossos convidados, a nossa família, enfim. Um bom apetite e espero que aproveitem e que gostem muito dessa receita. Com certeza você já ouviu falar em crispe. Crispe é aquele alimento que ele é fritinho e que vai dar aquela crocança para o nosso prato. Então nós vamos pegar o alho poró, uma parte do nosso alho poró fatiadinho e vamos passar na farinha de trigo ou na farinha do arroz e vamos levar para fritar. Depois de empanar o alho poró na farinha de trigo ou na farinha de arroz nós levamos então para fritar em gordura quente. Esse mesmo processo pode ser feito com a cebola que também dá um excelente resultado. Então vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.